oi gente vim aqui com uma nova mega dica agora amor perfeito com pouquíssimas cores para que você guarda na caixola aí estou usando o vermelho da china antes de mais nada que é miriam garcia né não podemos esquecer quem não se inscreveu ainda já se inscreva envia para as pessoas que você sabe que está começando alguém que já sabe pintar também é sempre bom a gente gosta né eu tô usando aí o vermelho da china com um pouquinho de de alisarim e carmim tá não alisarim magenta já tô enrolando aqui primeiro vou manchando tá vendo aí é mais magenta tá essa pétala aí eu vou deixar ela tá um pouco mais escura além dela ser mais escura mesmo ela está mais atrás das outras tá mas depois eu vou dar retoques com um pincelzinho menor o pincel gente o pincel além é de acordo com o tamanho do seu desenho esse daí é 14 então comecei a passar o branco notem que eu estou passando branco e não não matizo ainda só depois que eu começo a unir uma corzinha na outra tá vendo vamos dar uma limpadinha aqui para que pega branco e vamos na próxima pétala ó tá vendo eu virei o pincel papel porque o branco estava do outro lado e não estava manchado com a tinta de baixo tá vendo eu coloco branco e depois que eu matizo né eu não relo eu vou colocando sem tocar muito nas cores nas cores que eu coloquei ali antes vou dando umas pinceladas aqui para matizar vamos fazer essa pétala de baixo vou colocar um pouquinho mais de branco porque eu quero que ela fique um pouquinho acima dessa outra essa outra eu usei o violeta violeta permanente com magenta tá ah não essa outra flor que parece azul não é azul é um violeta permanente vou dar um toque com esse violeta aqui embaixo para realçar a sombra sobre essa pétala de baixo aqui também tá um pouquinho de gris eu uso um pouquinho de gris também tá mas não agora vou usar depois aí eu vou dar uns toques de branco aqui ó só tô aplicando tá vendo ó eu sempre tô limpando o pincel porque ó tá vendo eu puxo eu coloco primeiro e depois eu dou uma puxadinha para não ficar tudo manchado do jeito eu gosto das manchas de uma outra forma tá vou fazer uma dobrinha aqui nessa pétala né que fica essas dobrinhas dá uma leveza no nosso arranjo né no nosso floral sempre que você puder fazer uma dobrinha dessa fica show de bola hein dá um realça aqui no branco com o pincel menorzinho esse daí é o número 10 porque meu desenho aí não é muito grande né é igual já disse tem que ser o pincel de acordo com seu desenho ok uma dobrinha também e aí eu vou realçar a sombra ou realçar ou trazer as pétalas para cima colocando um pouco de um pouco mais de sombra embaixo aí eu coloquei o gris de pane tá vocês estão vendo que eu quase que uso as mesmas tintas por isso porque eu quero que vocês têm é que fique mais fácil gris de pane tá hoje óxido o violeta né de óxido eu coloco o gris porque ele tá molhado ali então se eu colocar uma outra cor vai destonar totalmente tá vendo assim que a gente realça ou a sombra automaticamente realça a dobrinha pétala tá vendo eu trago ela eu trago ela eu trago ela pra gente eu trago ela pra cima fica o um 3d vou dar uma retocadinha aqui fazer essa drobinha com um pouquinho de branco branco de titânio tá pessoal realça aqui com bastante branco tá aí já ficou uma dobrinha fica bem dá uma leveza nas pétalas não é se você tem dúvida aí escreve aí pra mim você já conhece meus canais vai lá para se inspirar um pouquinho para conhecer começa a me seguir lá tá eu vou dar um realça nessa sombra aqui com gris de pain e um pouquinho do violeta tá bem de leve pra também deixar essa pétala mais abaixo pra aí o pestilhinho é isso que chama gente é pestilhinho amarelinho toque de vermelho em tem uns que são vermelhos tem uns que são brancos né eu acho que sim alguém conhece amor perfeito quais cores tem os amores perfeito se bem que aqui é o nosso amor perfeito né eu vou fazer três cores aqui pra vocês pra vocês pra ter três opções de cores aí eu tô usando o amarelo de cadmium escuro escuro mas eu também gosto do amarelo de cromo médio todos os cromos eles são bem pigmentados tá o magenta é transparente qual mais é transparente o alisarim transparente ele é médio né tem lá na nos tubinhos das tintas tem tem a transparência das das cores né dos pigmentos aí eu tô usando o amarelo e agora coloquei alisarim mais magenta tá no mesmo pincel ao mesmo tempo peguei lá dele tá vendo a minha mão misturando aqui e agora eu quero branco porque eu amo vamos deixar essa daí vocês viram lá no meu outro vídeo aliás nos shorts que eu coloquei o ponto de interesse eu acho que essa amarelinha aí vai ser o nosso ponto de interesse desse quadro se vocês quiserem saber mais sobre cores eu estou gravando mais vídeos minis shorts na verdade sobre cores quem não viu ainda vai lá ver é muito importante já leva um caderninho tá deixa eu levantar aqui um pouquinho pra ver se está tudo bem com o vídeo mais um realce aqui com branco tá vendo ó não fica relando lá onde você colocou amarelo não que ele vai levar todinho pra cima e aí você vai perder a parte branca tá já que a gente está fazendo um ala prima né a gente tá fazendo já terminando pra esses vídeos não ficar muito longos pra vocês mas eu já tá em andamento uns vídeos maiores com mais detalhes tá bom pra vocês vocês têm alguma sugestão aí me passa e escreve aí eu posso demorar um pouquinho pra ver mas eu sempre tô vendo aqui tá quem escreve quem sugestiona tá faz tempo que vocês não me dão sugestão depois olha já já vou acabar esses florais e depois eu posso fazer fazer paisagens né casaria bar marinas marinhas e sempre limpando e misturando um pouquinho o branco sempre que a gente vai por o branco o pincelzinho tem que tá sempre limpinho porque senão você não vai ter o branco você vai ter que esperar secar teu trabalho né geralmente a gente tem que esperar secar pra depois retocar o branco beleza vamos dar uma saliência aí eu dou uma voltinha tá vendo você tem que pincelar de acordo com o que você quer que fica a posição da pétala tá vendo a voltinha do pincel ó me pediram também amor perfeito mais impressionismo ainda esse daqui ele é mais ele tá bem mais mais realismo mais aproximado do realismo né ele aparece bastante as voltinhas dos desenhos mas o próximo quem sabe eu faço ele mais desmanchadinho sabe aí você coloca aí as é as sugestões vocês querem mais realista menos realista esse tá mais aproximado mas ele tá bem ele tá bem impressionismo né não fica olhando pra minha cara aí não gente olha aí nas flores que você ganha mais tá bom para de se mexer essa mulher fica se mexendo aí eu hein Deus me livre não é pra pôr a cara aí não pessoal não gosta de ver cara não não é gente pelo amor de Deus eu vou colocar aqui o amarelo limão por isso que eu apareci com a cara aí que eu fiquei com o amarelo limão tá vendo ele deu mais uma uma realçada aí né gente aí eu esses pincéis aí infelizmente não tá mais como antigamente viu aí a gente muda de pincel né param de comprar os pincéis né porque essas cerdas aqui parece tá mistura tá misturada com não tá mais igual antigamente não viu não sei se é se eu tô perdendo a mão será gente pelo amor hein vamos dar essa voltinha aí para dar o que mesmo que eu falei aqui já para dar uma é um movimento nosso nosso trabalho nossa nossas pétalas nossas flores tá eu tô colocando aí o pincel sujinho de alizarim tá bom para realçar nossas dobrinhas porque tá muito molhado o ideal é a gente fazer ele depois esse daí que eu tô colocando é o gris e o alizarim tá para fazer o tomzinho escuro ali daquela do meio da e da flor amarelo porque senão ele vai pegar todo esse escurão lá então amarelo de fora para dentro para esse escuro não vim mais para fora ó tá faça o pistilinho dá um brilhinho aqui e vamos partir para as folhagens vou ver se está tudo bem aqui tá certo porque às vezes essa câmera me deixa na mão gente tá ela para do nada aqui tem os botõezinhos da cor de magenta tá vendo que é lindo né magenta só uma coisa assim mais jogadinha mesmo dois botõezinhos aí e esse quadro aí ficaria legal também na vertical tá eu acho até que era legal deixar ele na vertical mas como o vídeo fica melhor assim nesse formato eu deixei ele na horizontal mesmo mistura mistura esse verde de ver se eu coloquei com terra de siena natural tá para dar uma queimadinha no verde porque põe ele muito puro ele estrala né gente não é aí eu vou olha o que você tem que consertar já tá na hora porque eu deixei o fundo para fazer depois embora eu tinha feito um fundo aí né e aí a gente pode corrigir algum toque aí dá um toque na pétala que ficou os toques aí nas folhas para dar um verde olha o amarelo aí meu deus do céu devia ter cortado isso aí meu deus do céu você não tá sabendo editar esses vídeos hein coloca aí bastante branco porque eu quero que o amarelo ele sumiu né o branco então eu tô realçando esse branco aqui né meu deu uma cortadinha ali mas não deu tempo de cortar tudo não vocês viram ai 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 mas tá bom né dá para aprender não dá então que jeito que vocês querem que eu faça o próximo vídeo já se inscreva menina você não se inscreveu ainda olha lá os outros vídeos os shorts que ensinam bastante coisa os princípios da sabedoria da arte não da arte não da pintura né esse aqui é um botão botãozinho vamos dar um realça aqui nesse verde nessas folhas aqui né fazer essa folhinha viradinha para cá esse pincel também tá abrindo eu preciso ver que que eu vou fazer com esse pincel que eu adoro ele gente ele tá abrindo também tá ele abre quando as tintas entra na na virola dele entendeu e aí seca lá na virola dentro dentro da cerda sabe e eu usei ele com acrílica também então a gente não pode misturar os pincéis da tinta acrílica você só usa com a tinta acrílica mas eu tava sem pincel que eu levei para casa meus pincéis porque eu ia usar lá lá em outro evento em um evento e não trouxe então eu tô com esse pincelzinho aqui e ele e eu tive que usar esse daqui na na tinta acrílica e aí não pode misturar aqui é o verde viciê com siena natural eu coloquei um pouquinho de gris de pane tá para poder dar uma é deixar ele mais frio um pouquinho né fazendo copinho uma pincelada que você dá ali já fica um copinho tá vendo dependendo do pincel ele é rapidinho e você faz num toque só vamos fazer o fundo aí dona Miriam ah não falta folha zene vamos dar um toque nessa folhinha aqui e fazer outra aqui tá mas eu queria já terminar logo esse fundo né vou dar um toque escuro aqui ó para realçar essa folhinha ali né gente embora tem um monte de folha misturada aí mas dá para ver não dá eu coloquei um pouquinho de magenta junto com o verde ali ó tá vendo um magentozinho pra poder poderia sair uma flor aí também né mas vamos fazer o fundo logo porque nosso tempo urge muito bem quem que foi já nos meus canais lá no instagram vocês já viram quem que já viu tem uma papelaria também chama la france papelaria que é que tem umas coisinhas então quem gosta de papelaria lá tem bastante coisinhas que é um show que eu comprei umas coisinhas lá gente vai lá conhecer eu coloquei um pouquinho de gris de pane ali embaixo da da pétala para realçar nossa pétala e branco né ó ciena natural com branco só sujeirinha tá vendo pincelzinho sujo ciena natural com branco só que o pincelzinho já tá sujinho então ele fica assim fica bonito ó ciena natural eterna natural mais branco tá e lá em cima coloquei gris eu preciso fazer um pouquinho de folhinha aqui tô achando muito vazio né aí só umas manchinhas aqui já dá uma preenchida nesse quadra dá uma valorizada dá uma é enche um pouquinho mais né o que porque fica as florezinhas perdidas ali não é muito legal tá vendo ó vocês que podem fazer o fundo primeiro que daí depois você não tem não tem tchucha para fazer essas essas pétalas aí né mas tudo bem como ele é mais jogadão nesse quadro essa pintura aliás então a gente pode dar umas manchinhas aqui outras manchadinhas ali e vamos que vamos certo quem gostou deem um like aí por favor sugestiona aí tá e espero que vocês tô esperando a sugestão de vocês hein logo logo eu vou passar dicas de paisagens tá que também já me pediram beleza quem concorda fala aí comigo tá e eu acho que eu vou gravar um outro quadro é desse daqui é um toquezinho aí para fechar essa pétala que eu achei que ela tá fugindo ali do tá vendo já levanto para embora para parar terminar esse esse quadro e vai essa mulher realçar tocar retocar passa esse pincel então um beijo me sigam para mais mega dica espero que tenham gostado um beijo então um beijo